Aí tá meu irmão e a Genoveva passeando, tá vendo? Eles não sabem o que estão sendo fumados, passou um homem. Passou um homem, e olha só, passou um homem em inglês. Passou um homem de man. De man. Vamos ver se eles caem ali na poça d'água pra gente pegar uma tomada bem... Estou fazendo um passeio romântico, em pleno domingo de manhã. Parece uma criança, mas não é, a Genoveva. Ó, e aí a gente tá vendo a galera. Tem um tio ali? Não, não é um homem, é uma tia. Ela tá pegando, olha o tamanho do objetivo dela. Caraca, uaca! Olha, e a gente tá, e ela vai se incomodar, ela vai tirar uma foto minha. Ai, ela não pode me ver, eu não vou tirar uma foto. Entendeu? Ela fingiu que não tava fazendo nada. Tem um outro japonês com uma vara enorme lá no fundo. Fizeram a louca, ela fez a louca, a louca. Olha, olha o tamanho da vara do japonês. Caraca, ai, eu afundei. Ai, ai, ai. Meu irmão, e a Giovana? Eles tão vendo pra ver se dá pra voltar depois pra pescar. Parece que não tem nada, que os peixes tão tudo congelados. E agora a gente vai, vou tentar encostar a mão na vara do japonês. Eu também queria pegar, porque aquela vara é bem grande. Ô, Giovana, o tamanho daquela vara? A gente quer pegar na vara do japonês. Nós vamos tentar pegar na vara do japonês. Olha que larga. Nossa. Caraca, ô. Essa porra é ruim o tamanho da vara? Depois falam que a vara do japonês é curta. Não é, não é. É tudo mentira. Não é curta. Aliás, o japa é predador. Predador, o japa. É predador? É aqui, é predadora. O japa é predador. A gente não entende porra nenhuma do que tá aqui. É. E o japa também não tá entendendo nada que nós estamos falando, ainda bem. A japa é você toda. A japa não entende porra. Não, não sabe. Ele, inclusive, tem uma bolsinha rosa. Pronto. Que é um mimo. Essa aqui é a nossa tomada. Vai. Tchau. Tchau.